Meio dia e quatro minutos, de volta com imagens da ação de bandidos que surpreenderam a cidade nesse final de semana, viu? Foi no sábado. Dez bandidos armados explodiram uma agência bancária em São Pedro do Iguaçu, que fica a cerca de 30 quilômetros de Toledo. O local ficou completamente destruído com muitos estragos. A nossa equipe acompanhou de perto e te mostra agora a reportagem. A parede na entrada da agência veio ao chão. Bandidos usaram explosivos para entrar no prédio e chegar ao cofre. O crime aconteceu na madrugada de sábado. Logo depois, os moradores da região filmaram com o celular o estrago deixado pelos criminosos e relataram momentos de terror. Eu estava assistindo televisão. Foi quando dois carros chegaram, já desceram atirando. Nesse momento eu fiquei encurralada, não podia sair de onde eu estava. Ali fiquei. Aí em seguida já começou o estiroteio e começou as explosões. Foi tudo muito rápido. Agora em termos das explosões, creio que foi umas cinco explosões. Cada uma mais forte do que a outra. Eu saí no portão e vi... Fuzilzão começou. Segundo a polícia, pelo menos dez criminosos chegaram em São Pedro do Iguaçu em dois carros. Parte do bando ficou em frente ao destacamento da polícia militar e deu tiros de fuzil para impedir a saída dos policiais. Enquanto o outro grupo praticava o crime. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir. De acordo com a polícia, os dois veículos usados pela quadrilha eram roubados. Eles atravessaram a caminheta no meio da estrada ali e já um cara desceu atirando já. Desceu em cinco já e já desceram atirando. E aí tiraram a gente dentro do carro. Saiu eu, minha mãe e meu irmão, tiramos a gente dela de dentro. E em mim, o único que passou, eles perguntaram se eu tinha celular, alguma coisa. Só pegaram meu celular e o carro. E aí a hora que a gente, mandaram a gente descer embora, né? Falaram, pega o rumo do mato, vai embora, não olha pra trás. E sempre tinham gritando, passa fogo, passa fogo, passa fogo. Um dos veículos foi abandonado na PR-488, entre Vera Cruz e Diamante do Oeste. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram um artefato. E por isso foi preciso acionar o esquadrão antibombas e bloquear a rodovia para garantir a segurança dos motoristas. Segundo a polícia, os criminosos fugiram sem levar nenhum dinheiro da agência bancária. A partir do momento do registro que foi feito no local, né? A gente instaura uma investigação para fazer a colheita dos elementos, né? Angariar os laudos da perícia, da polícia científica, para tentar dar uma prova, uma linha de autoria do fato, sabe? E também passar a colher informações com a própria agência bancária, né? São as quadrilhas que agem aqui na nossa região, aliás, agem em todo o estado do Paraná, como nós já mostramos várias vezes durante esse ano de 2021. Quadrilhas especializadas, que têm um alto poder de fogo, que têm caminhonetes, que têm algumas, inclusive, carros blindados, explosivos, toda uma estrutura. E é exatamente esse o trabalho da polícia agora, de tentar identificar quem são os chefes dessa quadrilha. São as pessoas que ordenam esses tipos de assaltos, que geralmente são muito violentos. Não se importam com as pessoas se estiverem por ali o fato que eles querem dinheiro. A tua vida pouco importa. Então a polícia precisa dar uma resposta à altura para prender esses bandidos. Meio dia e sete. Vou daí, meu parceiro...